Nunca pensei que você Algum dia voltasse aqui Pra me falar desse amor Que um dia eu te ofereci Vem derramar no meu ombro Esse pranto que eu derramei Pra me pedir esse amor Esse mesmo que eu implorei É meu amor, você foi Prova de amor é saber perdoar Chega de tristeza Chega de saudade Quero teu carinho Resistir quem há de Entra em minha vida Bebe do meu vinho Brilha em minha noite Dorme no meu ninho Vem que eu te quero feliz Vem que eu só quero te amar A maior prova de amor É saber perdoar A maior prova de amor É saber perdoar Chega de tristeza Chega de saudade Quero teu carinho Resistir quem há de Entra em minha vida Bebe do meu vinho Brilha em minha noite Dorme no meu ninho Vem que eu te quero feliz Vem que eu só quero te amar A maior prova de amor É saber perdoar Vem que eu te quero feliz Vem que eu só quero te amar A maior prova de amor É saber perdoar A maior prova de amor É saber perdoar A maior prova de amor Que eu te quero feliz